Oi pessoal, tudo bem? Sérgio Atemberg aqui da Sena Digital. Meu objetivo é compartilhar com vocês conhecimento sobre transformação digital, inovação, gestão estratégica de tecnologia, e não só para pessoas, como também para as empresas. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre transformação digital, as oito questões estratégicas que estão envolvidas na definição de uma boa estratégia digital. Então, eu gostaria de começar com o seguinte comentário. Eu tive numa empresa, uma empresa de construção, e essa empresa é uma empresa bastante adiantada para o setor em termos tecnológicos. E eles falaram para mim com muito orgulho, que, olha, a gente está fazendo mais de dezenas de squads, que são aqueles times de metodologia ágil, que trabalham em cima de projetos digitais, de produtos digitais. E estamos fazendo uma série de atividades, estamos adiantados, estamos lançando coisas. E eu perguntei para eles, poxa, que bacana, mas qual é a estratégia digital de vocês? Ah, a nossa estratégia é fidelizar o cliente. Não, isso não é estratégia. Isso aí é como você vai executar a sua estratégia. Onde é que está formalizado a visão digital de vocês? Onde está formalizado como que vocês vão chegar nessa visão? Ah, não, isso a gente não tem, é muito informal. Ah, bom, então realmente isso é um problema. Porque se você não tem isso, cada pessoa vai entender de forma diferente para onde a companhia vai. Então, é muito importante a gente ter uma resposta para essas questões estratégicas, porque elas vão ajudar a empresa e a você também a se posicionar em relação ao direcionamento que a empresa quer, a sua ambição e prepará-la de forma adequada. Então, vamos à pergunta número um. Para onde é que vai o mercado? Isso é uma pergunta estratégica geral. Eu acho que qualquer empresa tem que saber o que está acontecendo com a concorrência, o que está acontecendo com os hábitos dos clientes, o que está acontecendo com os fornecedores, o que está acontecendo com o governo. E, no caso da nova economia, se tem indícios de alguma empresa que está vindo de outro segmento que vai causar ruptura no seu segmento de negócio. Então, isso é muito importante prestar atenção e saber se vai ter uma Amazon, se vai ter uma Apple, ou qualquer uma dessas empresas aí chegando que vai mudar, que vai revolucionar aí o seu modelo de negócio. E, por último, quando você fala em para onde vai o nosso mercado, você também está pensando para onde vai a tecnologia. Então, é importante você saber quais são as tecnologias que estão mais sendo faladas para o seu segmento de negócio e como que, eventualmente, essas tecnologias podem ou causar ruptura ou serem utilizadas como oportunidades para o seu modelo de negócio. A segunda pergunta que é importante é o seguinte, você só pode definir para onde você vai do ponto de vista digital se você saber onde você está. Você não sabe onde você está, não adianta você estabelecer estratégias e ambições porque você não tem a mínima ideia do trabalho que você vai ter para chegar de um ponto A para um ponto B, concorda? Então, isso é o que a gente chama de nível de maturidade digital. E aí são, basicamente, duas perguntas, duas sub-perguntas. A primeira é, como é que eu me comparo com empresas do meu segmento do ponto de vista digital? Então, você tem empresas que estão atrasadas de um ponto de vista geral do seu segmento de negócio. Vamos pegar, por exemplo, a indústria da construção, que é um exemplo que eu dei antes. Se vocês pegarem o relatório da McKinsey de 2017, vocês vão ver que a indústria da construção está lá atrás, na fila dos mais produtivos. Inclusive, atrás da própria indústria da cassa e pesca. O que não significa que ela não esteja agora também correndo a passos largos para se modernizar. Mas é importante você saber qual é o posicionamento da sua indústria em relação às outras, para você também não estabelecer ambições completamente absurdas. E a segunda comparação é dentro do seu mercado. Então, mais uma vez, usando o mercado de construção, como é que eu me comparo com outras empresas de construção? Eventualmente, tem empresas que não são do ramo de construção, que estão usando tecnologia para vender imóveis também, ou que estão usando tecnologias para construir mais rapidamente. Então, é muito importante eu entender como é que eu me comparo com as empresas que são as minhas atuais concorrentes e, eventualmente, as futuras concorrentes. Terceira pergunta agora. Qual é a nossa visão digital? A visão digital, na realidade, ela é uma forma de você colocar em palavras qual a imagem que você tem da sua empresa nos próximos cinco, sete, dez anos. Isso significa o seguinte. Se a gente pegar, por exemplo, a Amazon, nos relatórios anuais, o Jeff Bezos, o presidente, ele coloca que a visão dela, desde 1995, era ser a empresa que melhor vai cuidar dos seus clientes no mundo. E vai ser a empresa que qualquer coisa que seja encontrável na internet que possa ser comprada, eles vão comprar. Eles vão poder vender isso para você. Então, isso é uma visão. E, a partir dessa visão, eles cresceram. Hoje, já são, sei lá, mais de 15 empresas, 15 negócios diferentes que estão ligados à Amazon, que começou com uma mera empresa que vendia livros. E, em função dessa visão, ela estabeleceu uma série de estratégias, etc. Então, estabelecer a visão digital é muito importante porque ela vai te dar um norte e o grau de ambição que você quer chegar no futuro. A terceira pergunta, aliás, desculpe, a quarta pergunta que você tem que responder é o seguinte. Uma vez definida a direção que você quer seguir, que é a sua visão digital, você tem que definir qual é a sua macroestratégia digital. Por que isso? Porque existem, hoje, três macroestratégias possíveis. A primeira estratégia, macroestratégia, é a chamada foco no cliente. Então, uma empresa que foca no cliente, em geral, são empresas B2C, ou seja, empresas que têm contato direto com o seu consumidor. Empresas de varejo, companhias aéreas, hotéis, todas aquelas que têm um relacionamento direto com o consumidor. E, para isso, elas precisam de duas coisas, basicamente. Elas precisam aprofundar e melhorar a experiência que eles têm com seus clientes, proporcionar para eles uma vida fácil, uma vida rápida, uma vida interativa e uma vida personalizada no que diz respeito aos seus produtos. E o segundo quesito dessa estratégia seria você captar informações, dados desse cliente no maior número possível de pontos de contato. Para que isso? Para que você possa, através desses dados, saber se você está atendendo bem ou mal, saber se o seu produto precisa de melhoramentos e quais, saber se você pode criar novos produtos ou novos usos para aquele próprio produto. Tudo isso, os dados, essas estratégias, elas vão te dar através de tecnologias específicas. O ponto é que, no momento, é importante você focar nessa macroestratégia se for uma estratégia de foco no cliente. A segunda macroestratégia é a estratégia de excelência operacional. Então, se você é uma indústria, se você é uma empresa que presta serviço, por exemplo, para outras indústrias, se você está no segmento que a gente chama de B2B, essa estratégia é uma estratégia muito adequada. O que significa essa estratégia? Significa que você vai ter, por exemplo, a sua cadeia de suprimentos integrada através de tecnologia para que você garanta a entrega do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente sempre, para que você possa fidelizar o seu cliente. Vai significar você ter uma força de vendas que tem uma tecnologia que possibilita a análise de pedidos, tomar pedidos mais rapidamente do seu cliente corporativo, assim como também você verificar estoque, você verificar crédito, enfim, tudo aquilo que facilitar o processo na cadeia de suprimentos e o processo de venda para um cliente corporativo seria a estratégia de excelência operacional. A terceira grande estratégia se chama novos modelos de negócio e significa o seguinte, vamos supor que você seja uma general elétrica e você venda turbina. Você pode chegar à conclusão de que você pode criar um negócio novo aonde você vai transformar a sua turbina não mais num produto, num investimento, mas num serviço e aí você vai vender uma coisa que eles batizaram de turbine as a service. Então, isso é um novo modelo de negócio em cima de uma plataforma digital, que é a plataforma chamada Predix, que a General Electric criou e que pode significar muito bem um novo modelo de negócio. Existem vários modelos, vários exemplos dessa estratégia e não necessariamente precisa ser um novo modelo de negócio digital, pode ser um novo modelo de negócio tradicional a partir do uso de tecnologias digitais. vou dar um exemplo, vamos pegar a Amazon, a Amazon em 95 ela começou vendendo livros, certo? A partir daí, o que ela fez? Ela olhou para o negócio dela e começou a ver o que é interessante, eu tenho aqui uma nuvem que hospeda o meu marketplace, o meu portal aqui de venda de livros e é muito poderosa, ela tem muita segurança, tem muita flexibilidade, ela pode escalar muito facilmente. Por que eu não ofereço isso para o meu cliente corporativo em vez de só de livro? Por que eu não ofereço serviços de hospedagem na nuvem? E aí ela criou a AWS, a Amazon Web Services, que hoje fatura mais de 20 bilhões de dólares e está presente em dezenas de países no mundo, inclusive no Brasil. Então, gente, essas três macroestratégias, foco no cliente, excelência operacional e novo modelo de negócio, são decisões estratégicas que têm que ser tomadas, porque cada uma delas traz consequências e tipos de investimento em tecnologias diferenciadas. Bom, a próxima questão estratégica que a gente tem que ver é o seguinte, quais são as capacidades instaladas que a nossa empresa tem? Se eu for uma Amazon, eu sei que a nuvem, por exemplo, e a minha capacidade logística são grandes vantagens competitivas que eu tenho em relação à minha concorrência. Se eu sou, por exemplo, uma Rolls Royce que fabrica também turbinas, eu sei que a excelência dos meus técnicos é uma capacidade instalada. Se eu sou uma L'Oreal, por exemplo, eu sei que a minha marca é uma marca forte. E, por exemplo, se eu sou um Facebook, eu sei que a minha capacidade de relacionamento com os clientes também é uma capacidade forte que eu tenho. Então, saber as capacidades da empresa, que a gente chama em inglês dos assets, dessa empresa, das capabilities, não só de marca, mas também tecnológicas, é muito importante, porque vai ser a partir delas que a gente vai poder crescer e criar novos modelos de negócio, criar estratégias digitais, elas vão ser o eixo da sua estratégia digital. digital. Então, a transformação digital, mais uma vez, ela não é uma mudança radical. Você não vai deixar de ser o que você é. Você vai se transformar dentro do seu DNA. E isso é muito importante deixar claro para todo mundo, para as pessoas não ficarem achando que a empresa vai virar de cabeça para baixo de uma hora para a outra. Então, pois bem, uma vez definidas essas capacidades instaladas, a gente vai, então, entrar um pouco mais a fundo e vai verificar o seguinte, quais são as tecnologias digitais que estão disponíveis no mercado que podem atender a essa minha macroestratégia, a minha visão e as minhas capacidades que vão ser utilizadas. Então, se eu quero seguir uma, por exemplo, uma macroestratégia de foco no cliente, será que eu já tenho, será que eu vou precisar investir em data analytics, inteligência artificial, em sistemas de relacionamento com os meus clientes? O que eu vou poder usar de tecnologia digital para alavancar essa estratégia? Se eu sou uma fábrica, se eu sou uma indústria e quero melhorar o meu nível de produção, a minha integração na cadeia de valor, será que eu posso usar o conceito da indústria 4.0, que é você estender o conceito da sua empresa, você se conectar com os seus fornecedores, não só nos sistemas aplicativos, por assim dizer, mas também com sensores, que você monitorar essa cadeia de valor para além da sua empresa? Então, essas são perguntas, são tecnologias que você pode usar para fazer jus às estratégias que você quer seguir. Então, uma vez que você define a visão, a macroestratégia, a sua capacidade instalada, as tecnologias que são interessantes, você começa a olhar o seu modelo de negócio para ver quais são as oportunidades que você pode aproveitar, não só a curto prazo, como a médio e longo prazo. O que seriam oportunidades a curto prazo? Vamos supor que eu sou uma empresa seguradora e escolhi uma macroestratégia de foco no cliente. Qual é a coisa mais rápida, mais curto prazo que eu posso fazer? Automatizar, digitalizar alguns processos. Então, eu posso usar, por exemplo, a tecnologia de RPA, que é a de Robot Process Automation, para começar a dotar o meu call center de uma capacidade de resposta mais rápida. Então, isso é uma coisa em que você faz de uma maneira rápida e que pode trazer já resultados que vão ser percebidos pelo seu cliente. Uma evolução disso seria você implementar os chamados chatbots, que são robôs que você tem que programar, então ela já é uma coisa mais de médio prazo e que vão conversar com as pessoas do call center para poder dar algumas explicações que são explicações básicas, explicações tradicionais. Então, essas são oportunidades consideradas de curto prazo e de médio prazo. O que seria uma oportunidade de longo prazo? Poderia ser, por exemplo, a gente criar, a gente fazer a aquisição de um startup. startup, então você faz a aquisição desse startup, você começa a direcionar a tecnologia desse startup para a sua empresa e com isso você, no médio e longo prazo, você já começa a ter algo que é mais rápido do que você desenvolver do zero. O Facebook, a Amazon, a Apple, são empresas que são muito pródigas em fazer isso, ou seja, em vez deles desenvolverem do zero a roda, eles compram os startups, ou seja, eles compram a roda, colocam no portfólio deles e com isso eles acrescentam funcionalidades e eventualmente novos negócios para eles sem passar pela necessidade de desenvolver a coisa do zero. Então, isso é uma oportunidade também que você pode ter de médio ou longo prazo. Obviamente, tecnologias como, por exemplo, você usar a Data Analytics é uma tecnologia para que ela serve? Vamos explicar antes. É você esmiuçar os dados do teu cliente e em tempo real você saber o que ele está olhando, onde ele está se deslocando na sua loja, o que ele está abandonando no carrinho, por que ele está abandonando no carrinho. É você poder inferir o que ele vai comprar no futuro baseado no que ele já comprou no passado. Então, isso requer tecnologia, isso requer ciência de dados, então isso é uma coisa um pouco mais demorada, mas faz parte de uma macroestratégia de foco no cliente. Bom, uma vez a gente respondendo essas sete perguntas estratégicas, visão, visão digital, macroestratégia, capacidade instalada, tecnologias digitais, as oportunidades de curto e médio prazo e não esquecendo a primeira de todas que é para onde está indo o nosso mercado, a gente vai partir para as ações. E as quatro ações que a gente tem que responder e criar são as seguintes. A primeira é qual é o meu plano de ações estratégicas, ou seja, o que eu vou mudar no meu modelo de negócio. Segundo, quais são as ações organizacionais que eu vou ter que ter. Eu vou ter que mudar a minha organização, vou ter que criar uma organização à parte, eu vou contratar um executivo para cuidar da transformação da minha empresa, eu vou nomear um executivo para isso, eu vou criar um comitê. Então, você tem uma série de mudanças organizacionais que você precisa ter, não só a nível de estrutura, como também a nível de recrutamento. Terceiro, mudanças culturais. Essa talvez seja uma das mais importantes porque é uma das mais difíceis. como que eu vou adaptar a cultura da minha empresa e conforme os vídeos anteriores eu falei, está há séculos voltado para economia de escala, produção em alto volume e baixíssima personalização. Como é que eu mudo a cabeça das pessoas para elas assumirem mais risco, para elas trabalharem com uma visão de produto e não de projeto, ou seja, um produto que vai evoluindo. Como é que eu faço para que as áreas saiam dos seus silos funcionais e trabalhem juntas em equipe para atender ao cliente final que é a questão mais importante. Então, você precisa ter uma série de treinamentos, de capacitações, de eventos e principalmente exemplo de cima para isso. E por último, obviamente, o plano de ação que sustenta tudo isso é o plano de ação tecnológico. então é muito importante a gente ter o que a gente chama de roadmap tecnológico que vai dizer que tecnologias vão estar prontas quando para que a gente possa então implementar todas essas macroestratégias digitais. Então, essas são as sete principais perguntas, aliás, desculpa, são oito, eu sempre me confundo nesses números e que a gente usa para nortear um processo de transformação digital. E existem algumas considerações também que são muito importantes. Primeira consideração, isso é uma questão da alta direção da empresa, responder a essas perguntas. Implantar as perguntas é uma questão da empresa como um todo, mas cabe ao presidente da empresa, ao borde da empresa, à diretoria, responder essas questões da melhor maneira possível. Segundo, é muito importante a direção, depois que ela responder essas perguntas, ela aprofundar isso e começar a engajar o resto da companhia nesse processo. E terceiro, antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer espaço de co-working, botar mesinha de pong-pong e de futebol totó, é muito importante consertar o que está errado primeiro. O que eu quero dizer com isso e eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Se os seus sistemas, se os sistemas da sua empresa não estão integrados, se o sistema administrativo financeiro não fala com o sistema de fidelização de cliente ou com o sistema de vendas com o estoque da fábrica, não adianta pensar em transformação digital, vai ficar só na teoria. Inserte a sua casa primeiro para que você depois, então, possa efetivamente fazer a transformação digital. Gostou do vídeo? Então, por favor, compartilhe, faça perguntas, deixe aí o seu like e dê uma noção de como que vocês querem prosseguir nessa jornada de transformação digital no conhecimento. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Obrigado.